Olá, amigos da TV Assembleia, um prazer estar com vocês novamente com o nosso programa Edição Extra, o último programa do mês de dezembro. Espero que você tenha realizado seus sonhos e os seus objetivos. E nós estamos aqui para tratar de assuntos que dizem respeito a cada um de vocês, a cada um de nós, catarinenses. Tenho a companhia aqui de dois grandes amigos e excelentes jornalistas. O Fabiano Rambo, que é lá na Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho, grande jornalista. E o Fábio Gadotti, jornalista da coluna e colunista aqui de Florianópolis. Fábio Gadotti, tudo bem contigo? Fábio, prazer em ter você de volta. Tudo bem, Nilson e Fabiano, um prazer estar participando mais uma vez aqui da Edição Extra. Que bom! Fabiano, tudo bem contigo? Fabiano. Olá, pessoal, tudo bem? Satisfação em vê-los estar mais uma vez aqui no programa, para que a gente possa conversar, trazer informações, a nossa opinião sobre os assuntos que pairam no Parlamento de Santa Catarina e, principalmente, na companhia, Nilson, do Gadotti, que sempre é uma grata satisfação encontrá-los por aqui na TV dos Catarinenses. Muito bem, nós temos oito temas aqui para tratar no nosso programa. Primeiro é o PL de Incentivo à Agricultura de Precisão. Os amigos, muita gente, inclusive, nem sabe o que é agricultura de precisão, quem não é do ramo, lógico. Mas vamos tratar desse assunto aqui. Vamos também falar sobre a aprovação da política de transparência para operação e manutenção de medidas de segurança para barragens. Vamos falar também da Comissão de Finanças, que tratou da questão do LOA e também do PPA, para a votação já em plenar, já está tudo aprovado nas comissões. Vamos falar também do resultado dos primeiros meses da Universidade Gratuita, aqui em Santa Catarina. Vamos falar também sobre a reunião que teve na Comissão Mista da LESC, com o presidente da CASAM, sobre a questão da barragem. O projeto de pacote tributário do governo, que já foi enviado para a Assembleia, um pacotão. A CCJ aprovando o projeto sobre reestruturação do DETRAN, eu acho muito interessante a gente também abordar esse assunto. E a encrenca de sempre, desde que eu me dou por catarinense, nós temos essa encrenca que é a questão da BR-280, Araquari e São Francisco do Sul. teve reunião lá, aqui na Assembleia, sobre isso, e nós vamos tratar desse assunto. Muito bem. Eu acho que o primeiro de todos esses temas é sobre a LOA, sobre a LOA e o PPA, que são fundamentais para que o Estado funcione, que nós tenhamos aí o Estado em ordem. Eu pergunto primeiro para o Fabiano, o que você achou deste estudo que foi feito e já aprovado para o plenário, meu bom amigo Fabiano? Bom, são R$ 49 bilhões, aproximadamente, que deverão compor o orçamento de Santa Catarina para 2024. Um volume recorde, Santa Catarina nunca registrou um orçamento deste tamanho. Ressalta-se que a expectativa do governo também é de mais investimentos nas áreas de educação, saúde e, principalmente, nessa questão das obras nas rodovias estaduais. E tudo isso demandará de recursos, demandará de dinheiro para que aconteçam essas melhorias. Sem contar que, também, nesta empreitada da discussão do orçamento, que, diga-se de passagem, deverá ter uma tramitação relativamente tranquila pela Assembleia Legislativa, contempla, na discussão, as emendas parlamentares, as impositivas e, também, aquelas que não são impositivas. Se totalizar um número ou em montante, dá R$ 18,2 milhões por deputado, somando as... É dinheiro, hein? As impositivas são impositivas. Então, com 40 deputados, nós temos, aí, aproximadamente, R$ 800 milhões de reais, que é um recurso constitucional legal previsto, como está na Constituição do Estado de Santa Catarina. Mas o que se percebeu, também, o Nilson e o Fábio, é um incremento significativo dos recursos para a saúde e para a educação. Apesar de haver uma crítica muito forte na questão da redução de recursos para a educação, entretanto, já muito bem explicado por diversos parlamentares, que não foi, necessariamente, uma redução, e, sim, só foi um ajuste, porque nós estávamos em tempos de pandemia, e pandemia, obviamente, a área de saúde, melhor dizendo, teria de ter um incremento maior nesses volumes. Nessa época de pandemia, a saúde, naturalmente, que era prioridade. Ô, Fabiano, mas, mesmo assim, a saúde foi contemplada com a maior fatia dessas verbas todas. Você concorda, Fabio? Sim, e nós temos que ressaltar que, constitucionalmente, pela lei de responsabilidade fiscal, os estados e municípios precisam aplicar 25% em educação e 15% em saúde. Entretanto, não diferente do estado e não diferente dos municípios, sempre se aplica um percentual maior de recursos. E, também, se a gente analisar nesse contexto, é justamente na educação onde se contempla a maior fatia para a folha de pagamentos pelo número de professores. Afinal de contas, para arredondar, são mais de 1.050 escolas em Santa Catarina de trabalho do estado. Então, é um volume bastante grande de pessoas que ali atuam. Mas, eu creio que, como disse o deputado Marcos Vieira já, não faltará recursos para a educação, não faltará recursos para a saúde. Essa é a percepção do deputado, que é presidente há muito tempo, da Comissão de Finanças e Tributação da Casa, e relator do orçamento, consequentemente. Gadotti, essa questão da verba impositiva, o que você acha, como é que você vê esses valores de verba impositiva dentro do orçamento? Acho importante realmente conseguir identificar as demandas prioritárias às vezes até alguns deputados para conseguir canalizar mais recursos para cada uma. Muito bem. Vamos entrar agora no assunto pacote tributário. O governo mandou um pacotão para a Assembleia. Eu digo um pacotão porque esse pacote, quando se fala em pacote tributário, a primeira impressão que se tem é que vem imposto, vem aumento de imposto. Mas, na verdade, é o contrário. Esse pacote tributário, ele praticamente trata de isenções, de benefícios e tudo mais. já está, já com, vai ser analisado pela Comissão de Finanças e Tributação, depois vai para plenário, lógico. Eu pergunto para você, Fabiano, esse pacote tributário, com tantos benefícios, com tantos incentivos, ele não vai trazer problema para o governo ou está dentro daquilo que se esperava? Na verdade, o que o governo está fazendo é justamente o contrário, o viu, Nilson. Desonerando ou mantendo a desoneração, por exemplo, da cesta básica que envolve os alimentos, que é muito importante, inclusive, para não haver... Vai vencer agora, né? Vai vencer dia 31, agora de dezembro. Exatamente. Então, esse é um assunto que vai ser muito tranquilo de ser debatido. Entretanto, tem aqueles incentivos fiscais que permeiam as importações e a indústria. E isso tudo é que vai gerar um debate um pouco mais acentuado aí na Assembleia Legislativa. Hoje, são cerca de 20 bilhões de desoneração. E se o ritmo dessas desonerações e incentivos fiscais continuar, nós podemos chegar a um volume que, muito em breve, fique muito além da metade do orçamento, o que poderá inviabilizar o próprio Estado. Óbvio que há setores que necessitam e carecem desses incentivos para a sua manutenção. Como a questão da agroindústria, que recebe incentivos fiscais, e recebe bastante nesse sentido em termos percentuais, corresponde à segunda posição. Mas a primeira colocação é a questão das importações do Estado. E é um assunto que já muito a Assembleia quer discutir, o governo quer discutir, e demanda tempo e coragem, eu diria. Porque isso significa mexer em setores que começaram com desoneração fiscal temporária, e isso acabou se perpetuando, se perpetuando, se perpetuando. E hoje já está, vamos dizer assim, quase como um direito adquirido. Exatamente. Muito bem. Ô Gadotti, são seis projetos, são seis projetos que o governo mandou para lá. Entre eles, me chamou bastante atenção aqui, a redução de alíquota de ICMS para querosene de aviação. E tem uma emenda, quando chegou na Comissão de Finanças, é a emenda do deputado Marcos Vieira, que é o relator, por isso ele continua em tramitação ainda, e volta para... Aliás, ele teve a emenda na Constituição e Justiça. E ele vai voltar a ser discutido, porque o deputado Marcos Vieira pediu que incluísse também os aviões de carga. Ô Gadotti, o que você pensa sobre esses projetos, especificamente sobre este? É, essa é uma antiga reivindicação aí das companhias aéreas, espero até agora que Santa Catarina consiga avançar, porque eu acho que um dos argumentos é que vai dar mais competitividade ao Estado, vai ser mais fácil atrair passageiros, e esse assunto aí vai ter bastante apoio, não acredito que vai ter polêmica. Sabes que Santa Catarina agora tem 22 aeroportos no plano aeroviário. O último plano aeroviário é de 1989, e o 22º aeroporto é contemplado, é Pinhalzinho, que receberá em 2024 8 milhões de reais para fazer a sua infraestrutura. E, além disso, contemplando aquilo que o Fábio vem colocando, eu acho importantíssima essa ação dos deputados, que vem pressionando para diminuir o ICMS de aviação, para viabilizar as tarifas aéreas. O país tem o maior tarifário aéreo já registrado na sua história, neste exato momento. Então, se a gente quiser ter companhias aéreas e gente viajando de avião, nós precisamos também ter passagens compatíveis com o bolso das pessoas. Então, é importantíssima essa ação do Estado. Vai ter aquele que vai dizer, ah, mas isso aí é para beneficiar as companhias aéreas. Eu digo, sim, mas em compensação você também acaba beneficiando. Quem vai a Chapecó, de Foranópolis, Chapecó, ou vice-versa. Vou dar um exemplo para os colegas. Na ponta da linha. A ponta da linha, né? Olha só, um trecho, 3 mil reais. Um trecho de Foranópolis a Chapecó, ou vice-versa, 3 mil reais. É sério. Mais caro do que aqui em São Paulo, quase. Exatamente. Então, só para ilustrar para os amigos aqui. E esse PL, só para encerrar esse primeiro bloco nosso, que trata da atualização dos valores máximos dos imóveis, cuja transmissão de propriedade por herança é beneficiada com isenção do ITCMD, que passa dos atuais 20 mil para 200 mil. O que você pensa sobre isso, Gadotti? Esse assunto é uma reivindicação para aumentar essa margem, né? Porque realmente é muito caro, paga hoje, para fazer essa função. Acredito que seja benéfica também e renda polêmica. Pergunta a você também, Fabiano. Eu faço a mesma pergunta em relação a isso. É importante, o ITCMD, que é o Imposto Territorial de Causa Mortes, ele funciona da seguinte forma. Você imagina que uma pessoa que vem a falecer, ele tem uma casa e um terreno. O único bem que essa pessoa tem é uma casa e um terreno. Aí ele vai fazer esse registro todo, que até para morrer no Brasil é caro. E aí você vai ver que essa pessoa vai pagar em custo. E essa família só tem um único bem, que é uma casa e um terreno. Então, é muito justa essa elevação de 20 para 200 mil, essa isenção, para contemplar pessoas de baixa renda, pessoas mais pobres. Então, eu vejo esse projeto, como bem frisou o Fábio, fundamental. É olhar realmente para as pessoas com um olhar justo. Não é lesar o Estado, mas também o Estado não pode lesar a gente que não tem condição de pagar. E aí nós vamos ter um monte de gente endividada com o Estado por esse tipo de situação. Muito bem, é um pacotão interessante. São seis projetos, todos eles praticamente trazendo benefícios, todos eles trazendo, de alguma forma, uma melhoria para as pessoas, para o nosso Estado de Santa Catarina. Eu vou pedir uma licença para vocês aqui, bem rápido. Vamos a um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso programa Edição Extra, com os nossos dois jornalistas, amigos, Fabiano Rambo e também o Fábio Gadotti. E muito bom saber que você está com a gente, não só na Edição Extra, mas também em toda a programação da TV Assembleia. Muito obrigado. O que seria de nós aqui falando sozinho, se não tivesse você sentado no sofá e assistindo o nosso programa. Vamos lá então. Vamos falar do PL de Incentivo Agricultura de Precisão. Lógico que falando em agricultura de precisão, só não vai entender quem não está, pelo menos, familiarizado com a internet, ou coisa parecida. Porque é uma agricultura de precisão, hoje é necessária, extremamente necessária, para o rendimento, para os lucros e para que a pessoa possa extrair o que pode do seu solo. O Fabiano, pode me responder sobre essa questão da agricultura neste porte que nós temos hoje? Olha, nós já temos isso em Santa Catarina, felizmente, como bem lembrou o Fábio, né? Isso já é uma realidade. Mas para explicar, talvez, para quem nos acompanha aqui e não conhece, como isso funciona. Vocês sabem que existem máquinas que trabalham sozinhas em Santa Catarina? Pois é, porque as propriedades, hoje, elas são todas localizadas por GPS e nestes GPS, nessas máquinas, eles já fazem análise de solo em tempo real, colocando adubo ou fazendo a correção do solo de maneira perfeita, de acordo com aquele local. De acordo com o clima e tudo, né? Exatamente. Então, nós temos hoje drones que fazem a questão da pulverização, nós já temos hoje colheitadeiras que já medem a umidade do grão, que já fazem todo esse trabalho de leitura da qualidade do produto colhido, nós temos implementos nos tratores que já funcionam sozinhos, e esse tipo de realidade, no caso agrícola, já é fato, já é fato isso. Então, nós precisamos, efetivamente, pela falta de mão de obra, pela tecnificação que vem tendo a agricultura e importância, a agricultura de precisão acaba se tornando uma questão fundamental. Agora só me ficou uma dúvida, como nós vamos incentivá-la? Como é que vai ser esse incentivo? Que tipo de incentivo será nesse projeto do deputado? É muito bom, inclusive, mas o que vem isso? Como é que será na prática? De que forma que vai fazer esse incentivo? Exatamente. Vai ser por meio de estímulo econômico, vai ser por meio de capacitação, porque vai precisar de conhecimento para operar esses equipamentos todos. Então, é isso que eu ainda fiquei um pouco em dúvida, viu, colegas? Aqui em Santa Catarina, na agricultura familiar, não faz muito tempo era na base do arado. Eu, quando era criança, quando era pequeno, tive a oportunidade de morar no interior também, e já tinha aquelas, para você semear, tinha um negócio que você fincava no chão, uma coisa bem grosseira mesmo. Hoje você pega um cidadão trabalhando na agricultura, lá dentro de um trator com ar-condicionado e tudo mais, e essa tecnologia que estão implementando agora, meu Deus, só temos que achar a forma como incentivar, né, Gadotti? Só isso, mais nada. Vamos passar aqui para aprovação e início de tramitação da PEC de reestruturação do DETRAN. Os amigos, eu acho que devem estar entendendo o que está acontecendo. Eles querem transformar o DETRAN numa autarquia, não sendo mais vinculado à Secretaria de Segurança Pública. O que você pensa sobre isso? Eu vou perguntar para o Gadotti e também, em seguida, o Fabiano me responde, tá bom? É dar mais autonomia ao DETRAN, né? Autonomia, mais agilidade. A gente tem percebido vários problemas envolvendo o DETRAN, a nova gestão, o deputado Kiney Nunes está tentando aí fazer algumas ações, tem conseguido efetivamente fazer isso, só que eu vou dizer agora, nessa etapa, que através do projeto de lei, consegui mais autonomia. Bom, o DETRAN tem tido, nesse movimento aí todo, de mudança de governo, um papel bem importante e relevante, como fragou o Fábio, ressaltar o papel do presidente, o Kiney Nunes, que tem dado uma mexida boa na estrutura e tem trazido ao DETRAN um papel até mais midiático, porque até então o DETRAN tinha um papel de fazer, regular, normatizar, mas não falar muito. E acho muito importante isso, acho muito importante. Inclusive, nessa semana, tivemos o lançamento da CNH Social, que é um programa do governo que merece também um reconhecimento, merece um destaque. E nós temos que falar que isso vai trazer pessoas para o mercado de trabalho, num segmento em que há falta de profissionais, que é o de motoristas, motorista de caminhão, motorista de ônibus, enfim, profissionais dessa área, e isso é muito importante. Além disso, também tem um outro destaque que eu achei importante no outro trabalho do DETRAN, é na agilidade no processamento de documentos, principalmente para os condutores, dar mais autonomia aos DETRANs, aos DETRANs, não, aos SIRETRANs, aos DETRANs municipais e às autoescolas, porque muito em breve não mais será necessária a pessoa se dirigir a um departamento específico para fazer a prova, por exemplo, de legislação. Ela vai fazer isso na própria autoescola com a fiscalização do Estado. Já está em teste isso e a expectativa é que muito em breve a gente tenha essa possibilidade. Então, é importante, autonomia para o DETRAN, claro que o trabalho tem que ser técnico, não pode haver uma interferência política exacerbada que venha a trazer malefícios para a sociedade. Que malefício é esse? Regras brandas, eu não tenho dúvida alguma que isso é mais morto no trânsito. E nós, de morto no trânsito, já sabemos que o número é bem grande. Muito bom participar dessa votação aí o deputado Fabiano Luz, do PT, o PP Colasso, do PP, o Volnei Weber, do MDB, o Thiago Zilli, do MDB e o Márcio Machado, do PL. Acho também, sabe, que o ex-deputado Kennedy está dando uma mexida boa lá. Tomara que isso resulte em, principalmente, acabar com aquela agonia de, aquela burocracia infernal que a gente enfrenta quando vai fazer alguma coisa. Essa semana eu fui lá para fazer a carteira internacional de habilitação. Que eu vou, já acho que é de conhecimento de todo mundo, que eu vou de moto para o Alasca. e fui fazer lá. Mas não tive problema nenhum. A burocracia foi, as questões foram bem rápidas lá. Foi aprovado também, na Assembleia, a política de transparência para operação, manutenção e medidas de segurança de barragens. Nós voltamos àquela questão da barragem aqui, que nós tivemos um problema aqui. Depois nós vamos já entrar no assunto do presidente da Casam, que foi lá na comissão mista conversar com o pessoal, a convite da comissão. E a comissão do trabalho aprovou por unanimidade esse projeto de lei 2018 de autoria do suplente de deputado Gerri Consoli. Não sei se é assim que fala o nome dele. E eu pergunto para você, esse IPL, na verdade, ele vem se juntar às demais iniciativas para que se controle, se faça alguma coisa em relação às barragens. Porque sozinho, lógico que ele não vai resolver nada. Já temos um monte de leis, já temos um monte de regras. Agora foram atualizadas muito mais regras ainda em função desses desastres todos que nós estamos tendo. Gadotti, o que você pensa sobre mais este projeto que foi votado por unanimidade lá na comissão de trabalho? É necessário falar sobre esse assunto. Dá mais transparência, fazer com que as pessoas saibam o que está acontecendo, o que precisa ser feito. Muito bem. O Fabiano, relativamente às barragens e também esses problemas todos que nós estamos tendo aí, esse projeto de lei desse deputado, lei 2018-23, que teve uma votação por unanimidade lá, para melhoria ou para maior fiscalização em relação às barragens. O que você vê nisso? sabe que quando houve a tragédia em Brumadinho, o tema barragem ele ficou muito... A partir daí começaram as preocupações, né? Exatamente. E aí nós... Inclusive, houve vistorias, houve um trabalho dos deputados também se interessarem por isso. São equipamentos importantes e Santa Catarina ele tem uma expertise ímpar no uso das barragens com essa finalidade de evitar enchentes. Entretanto, são estruturas, algumas delas bastante antigas. Tivemos a de José Boatê, por exemplo, agora recentemente, com uma polêmica, porque os índios tinham uma promessa de alguma coisa, o Estado não cumpriu, enfim, o Estado que merecia o governo. E aí foi uma situação muito difícil para abrir as comportas da barragem, sem contar que hoje toda é, no caso dessa, toda de maneira mecânica. Não tem mais os equipamentos para fazer isso à distância, de maneira remota, enfim, com equipamentos eletrônicos, vamos assim dizer, elétricos. Então, é uma dificuldade. Mas tem um outro aspecto fundamental que me chamou muito a atenção da intenção da Kazan de quem sabe utilizar essas barragens para gerar energia elétrica. E se isso for possível, é mais uma utilidade para esses equipamentos que hoje são de segurança, para o benefício da sociedade. Entretanto, uma tragédia como viveu Brumadinho, uma tragédia como viveu agora recentemente Maceió. Isso nós não precisamos em Santa Catarina. Então, é preciso fiscalizar, é preciso acompanhar. Creio que o governo, depois do que aconteceu em Florianópolis com o reservatório da Kazan, tem aprendido também uma lição com relação a tudo isso. Sobre esse tema, nós vamos ainda continuar, mas depois do intervalo, porque eu quero conversar com vocês sobre a presença do presidente da Kazan nessa reunião da Comissão Mixta da Alesc, que tratou e trouxe várias informações e também relatórios sobre o que a Kazan fez até agora. Eu vou pedir uma licença para vocês, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Mais uma vez, muito obrigado a você que assiste a TV Assembleia. Estamos com o nosso programa, edição extra, com a presença de dois excelentes jornalistas, o Fabiano Rambo e Fábio Gadotti. Dando continuidade à nossa conversa, aliás, essa questão da barragem, ela pegou muito aqui em Florianópolis. que é um assunto que vem à tona quase que todo dia na imprensa, na comunidade, na esquina, no bar, na conversa, todo mundo fala sobre essa questão da barragem. E essa semana teve a presença do presidente da Kazan, na Alesc, a convite da Comissão Mixta. E ele foi lá tratar, naturalmente, explicar o que está se fazendo, que tem muito diz que diz, tem gente mas o que a Kazan está fazendo? E ele foi lá dar uma satisfação. O Fabiano, você teria como dar uma pincelada sobre essa questão da visita do presidente lá? Importante, são mais de nove milhões que já foram pagos em indenizações, uma tragédia que para alguns foi anunciada, os deputados, obviamente, cumprindo com o seu papel de legislar e fiscalizar, estão preocupados. O presidente, doutor Edson Moritz, cumpre o papel constitucional e institucional de dar uma atenção sobre esse assunto aos deputados e à própria sociedade. Inclusive, os danos e o impacto financeiro de estudo vai ser gigantesco, inclusive nas contas da Kazan, o que muito em breve vai inviabilizar investimentos que a Kazan precisa fazer em todo o Estado. Como eu falei, para alguns era uma tragédia anunciada, porque a obra realmente tinha graves e sérios problemas, tanto é que ela entrou em ruínas, alavando casas, danificando carros, danificando casas, trazendo um prejuízo que vai se estender por muito mais tempo, sem contar nos danos morais, que serão ainda frutos de discussão. E esse papel do presidente de trazer informações, de fazer esse intermédio com a sociedade e mostrar o que a companhia está fazendo é fundamental. A Kazan queria ter aprendido também com essa tragédia, porque de imediato, logo após o seu acontecimento, pediu uma vistoria em todos os seus reservatórios espalhados em por Estado, o que é muito importante. Entretanto, bem sabe o presidente e a própria companhia que ainda vai ter muita discussão sobre o assunto e o problema não vai parar por aí. A comissão mista sugeriu a contratação de uma empresa especializada para fazer a investigação, independente, para fazer a investigação. E também tem o caso do sumiço de um diário de obras do reservatório referente a outubro de 2017. É polêmico porque pode pensar alguém não querem mostrar e pode pensar outro se perdeu por algum motivo. Então, são assuntos que, na verdade, vão gerar muito debate, muita discussão. Como falei, é um assunto que não está acabado, ele vai se estender por muito tempo e o que se busca é tentar entender. Tentar entender. Se for, por exemplo, erro da casando e não fiscalizar ou se foi erro de engenharia ou de quem fez a obra que fez mal. Então, é isso que se quer, ao fim e ao cabo, chegar como conclusão. Particularmente, eu vejo os dois casos. Eu vejo a questão de edificação, porque se é bem construído, por mais que não seja fiscalizado, a obra tem a sua qualidade. E, por outro lado, se houver a fiscalização, houvesse a fiscalização necessária, com certeza também a execução dessa obra teria sido melhor. Então, é isso que eu penso sobre esse assunto. Mas, como volto a falar, não está acabado o tema. E a CASAM vai sofrer muitos prejuízos e não vai sofrer só a Florianópolis. Vai ser o Estado inteiro, porque a CASAM atende parcela importante dos municípios do Estado e tem muitas obras por fazer e o seu caixa, como já é sabido, tem lá suas grandes e graves dificuldades, principalmente na questão de melhoria de saneamento, no sentido de levar água ou mesmo fazer a questão do saneamento básico. foram quase 10 milhões já, como você falou, de indenizações. São 159 pessoas que receberam indenizações nesse total. Teve também o caso dos bens móveis, que houve acordo com 100% dos moradores, segundo o presidente. E para os bens imóveis, esse índice é de 99%. muito bem. Isso aqui era a menina dos olhos do nosso hoje governador Jorginho Mello. A tal da Universidade Gratuita. Era um dos temas principais que ele tinha na campanha dele e assumiu o governo e veio então a questão da gratuidade das universidades. Mas eu estou olhando aqui que 80... Estou olhando aqui que nós temos novos alunos, gratuitos, 4.557. Novos. O restante 22.335... Aliás, desses 22.335, 4.000 são novos. Os outros são da Uniedo. Uniedo. Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina. E está dentro daquilo que se imaginava ou precisaria mais incentivo nisso? Pode falar, Fabiano. Bom, inicialmente viu o Nilson, o programa é fundamental. Indiscutivelmente pode haver aquela discussão sobre mais bolsa para um lado e menos para o outro, pode ter essa discussão, ok. Mas vamos falar da importância do projeto. Nunca em Santa Catarina estudar, fazer o ensino superior ficou tão fácil. Eu atuo no ensino superior já há 14 anos como docente e nunca na história se teve a possibilidade de estudar de graça em Santa Catarina. Entretanto, o que está se vendo na ponta? Um baixo número de estudantes fazendo adesão. O que é lamentável. Por quê? Qual é a principal causa? O fato de não ter os últimos cinco anos morado em Santa Catarina? não. Não é esse o problema, viu, Nilson? É lamentável. O que a gente está percebendo aqui na ponta e a gente que conversa com colegas de universidades, faculdades, centros universitários do todo o estado, se percebe a mesma situação. O que acontece é que nós estamos com um jovem desestimulado ao estudo. O que é muito triste. Isso é catastrófico. É catastrófico. E as vagas de emprego estão aí. Um dado importante. Em Santa Catarina, no Brasil, o salário de quem tem ensino médio e quem tem ensino superior é de três vezes e meio. Então, para arredondar, se com o ensino médio você ganha mil, com o ensino superior você vai ganhar pelo menos três mil e meio. Essa é a média. é um salto, é uma qualidade de vida maior. E sem contar que Santa Catarina tem instituições muito bem reconhecidas, tem um programa que funciona e que, inclusive, vai haver devolução de recursos. Essa é a parte mais triste para mim, que as instituições vão devolver recursos para o estado porque não terá aluno para dar a bolsa. Mas... Mas teve muitos que foram reprovados porque não foram enquadrados também, não se enquadraram dentro dos parâmetros que exige a lei, né? Mas, viu, Nilson, é uma pequena minoria. O que o catarinense que deseja estudar independente da sua idade tem que fazer é ler o edital, tanto do Uniedu quanto do Universidade Gratuita, que muito em breve o Uniedu vai ser batizado de Faculdade Gratuita. Então, vai ter faculdade Gratuita, Universidade Gratuita. É só um mero jogo de nomenclaturas para dizer a mesma coisa. Mais uma pergunta. O Uniedu, ele não é totalmente gratuito, é gratuito para a maioria, mas para uma boa parcela também é uma parte do... Olha só, aí que está a beleza do programa, na minha visão. É depende da instituição. a instituição é quem vai determinar quanto vai dar, se vai ser 100% de Bolsa por índice de carência ou se vai ser 100%. Então, vai ter estudante que vai ter a sua graduação de graça inteira, não vai ser por um tempo como era com períodos de renovação. Então, tem esse detalhe. E tem um outro lado também que vai pegar, que pode dificultar um pouco o acesso à Universidade Gratuita, ao programa, que são as horas de prestação de serviço. Então, vai ter estudante também que vai ficar pensativo. Olha, eu acho que vai pagar esse valor de... Para pagar algo. Para não precisar prestar essas horas, porque eu já estou trabalhando e não sei que horas que eu vou fazer isso ou quando que vou fazer essa prestação de horas mensais, que também é uma contrapartida. É do cidadão, do usuário para com o Estado que é justa. Gadotti, o que você pensa sobre essa questão, Gadotti? O balanço dos seis meses da Universidade Gratuita feita na Assembleia foi positivo. Esses dias atrás, nós comentamos aqui no programa que, inclusive, os deputados da região lá, mais precisamente os deputados da região de Jaraguá do Sul, não de Joinviros, de Jaraguá do Sul, se mostravam, de certa forma, satisfeitos pelo desenvolvimento das obras da duplicação da 280. E foi feita uma reunião e, de certa forma, estavam até bem satisfeitos. Não totalmente, porque o satisfeito vai ficar quando ficar pronto. mas o mesmo não ocorre em relação aos deputados que representam mais aquela região do lado de São Francisco do Sul. Se bem que todos representam a região norte ali. Mas os deputados de Joinville, prefeitos de Araquari, de Barra do Sul, de São Francisco do Sul, esse povo todo não está nem um pouquinho satisfeito com a questão da 280 a partir de Araquari a São Francisco. E são só 37 quilômetros. Eu me lembro que eu nem na política tinha entrado ainda. Eu via política de longe. Hoje já não estou mais de novo, mas eu vi a gente no linguado lá, eu morava em São Francisco do Sul, prometendo que ia resolver o problema do linguado, nós vamos duplicar e tal, mas isso já morre da década de 90. E agora nós tivemos uma nova reunião das lideranças daquela região ali, aqui na Assembleia, para novamente tentar acordar ou fazer o que com essa gente de Brasília para resolver esse problema da 280. Pelo que me consta, até o projeto vai ter que ser mudado, porque aquele projeto já não tem mais como ser executado por conta de tudo que já foi feito, enfim, olha, o que você pensa, Fabiano, sobre tudo isso? A questão das rodovias em Santa Catarina, principalmente na região norte do estado, já é uma novela bastante antiga, viu, Nilson, realmente, 470, 280, nós aqui no Oeste, com a 282, a 163, então, é lamentável o que a gente tem percebido no caso aqui, catarinense, um estado que tem a quarta maior economia, um estado que entrega muito ao governo federal e recebe muito pouco, e não é deste governo, e não foi do último, enfim, Santa Catarina, com todo o respeito às nossas lideranças, está esquecido, está esquecido, e a promessa que foi feita a ti lá, Nilson, Há muitos anos atrás, é o mesmo que se faz por aqui, já faz, no caso da 282, pelo menos 15 anos que se tem máquina na pista reformando a mesma coisa, tapando o mesmo buraco. Olha só o que o Vidal, deixa eu interferir aqui no que está falando, só um pouquinho aqui, o superintendente do DENIT apresentou os motivos para não ter, não está andando isso aí, o projeto é muito antigo, remonta a outras décadas, outras décadas, e inúmeros problemas surgiram, inclusive comerciais naturais de uma região que cresceu tanto e que agora a gente precisa adequar para compatibilizar os preços dos insumos aos preços de contrato, ou seja, até o próprio projeto vai ter que ser refeito. Eu tenho a impressão que quem vai ver essa 280 duplicada, só meus netos, porque eu acho que nem meus filhos já são capazes de ver. Eu tenho uma desilusão com isso, porque ali é uma região, um dos maiores portos do Brasil, está ali, São Francisco do Sul. Nós temos uma região turística, extremamente turística ali. E tem uma época que o governador de Santa Catarina, então governador Luiz Henrique, ele queria fazer uma rodovia privada, fazer uma concessão privada lá, construiria, fazia um pedágio e tudo mais, como autoridade, alternativa, e o governo federal não aceitou, não permitiu. Não permitiu e também não fez, e não faz. É uma coisa impressionante, Gadotti. Diga alguma coisa para me deixar mais calmo, Gadotti. Infelizmente, não vou te deixar mais calmo. Realmente, vai precisar de muitas adequações para o projeto, inclusão de ciclovia, elevado, enfim, deve demorar um pouco para você para fazer essas mudanças, para colocar recursos no orçamento para que ela saia do papel. A prioridade deles de 36 quilômetros são 17. Do quilômetro 3 ao 17, no traçado do contorno de São Francisco do Sul, e o 25 e 28 em Araquari, onde será construído um elevado. Eles vão fazer essas duas coisas. Vamos começar a construir um elevado, porque o que morre de gente naquela Araquari é uma barbaridade atropelada e acidentada, e fazer um contorno lá para o porto. O resto, sabe-se Deus quando vamos ter de novo isso aí. Essa reunião foi muito interessante, teve a presença de inúmeras autoridades lá, deputados da região, e também prefeitos de São Francisco, de Araquari, de Barra do Sul, presidente de câmaras, representantes comunitários, enfim, foi uma reunião bastante interessante. Eu acho que eles deviam fazer, começar a fazer, como nós fizemos uma época que eu era vereador em São Francisco, em Joinville, e nós estávamos reivindicando agora lá, começar a fazer sessão da Câmara, da Assembleia, deveriam fazer sessão da Assembleia em cima do asfalto. Para o asfalto lá, tranca tudo, faz uma sessão de 40 minutos lá, com o presidente, com os deputados, faz uma sessão, para tudo, para chamar atenção, porque reúne, 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 mas não se chega a denominador, agora tem, vamos fazer um elevado e vamos fazer um contorno em São Francisco do Sul. É uma barbaridade. Para finalizar o programa, inclusive, eu queria deixar o Gadotti à vontade para fazer as suas considerações finais, Gadotti. Eu quero agradecer mais um convite da TVAO, desejar um boas festas aí para todos, um feliz de 24, fazer um convite para a minha estreia na nova coluna, quarta-feira, vocês me acham em fabiogadotti.net e nas minhas redes sociais e nas minhas redes sociais vão estar lá também na minha chave. Fabio Gadotti.net, nova coluna dele a partir de quarta-feira que vem. Muito bem, vamos acompanhá-los aí. Sucesso para você. Aliás, isso não precisa dizer porque você sempre foi um grande jornalista e com certeza teu público te acompanha para onde se vai. Fabiano, Pinhalzinho, um abraço para Pinhalzinho. Fabiano, foi muito bom esse ano ter feito entrevistas com você aqui durante o programa. O prazer é meu. Olha, estar sempre com os colegas a gente aprende para caramba, hein? Colegas renomados que a gente admira demais, acompanha o trabalho, a gente lua as colunas como no caso do Fábio, né? E vamos ler também no seu novo projeto do qual eu desejo muito sucesso junto ao colega Upiara, enfim, não tenho dúvida que será mais um produto de informação de qualidade aos catarinenses. mas deixar um abraço especial a todos que nos acompanharam e acompanham aqui pela TV dos Catarinenses e a você, Nilson, a toda a equipe aí da Reta Guarda que sempre nos dá esse privilégio de poder conversar, de poder levar um pouco da nossa opinião, um pouco daquilo que a gente acredita através de áudio e imagem aqui na TV dos Catarinenses. Bom e santo Natal para todos, feliz 2024 e olha, nos vemos por aí. Valeu Fabiano, valeu Gadotti, muito obrigado aos dois grandes jornalistas que me ajudaram, inclusive, nas vezes que estiveram comigo aqui a desenvolver e fazer este programa. A você que está assistindo a TV Assembleia, eu quero agradecer imensamente pelo prestigiamento, pela forma com que você acompanha este programa e os demais programas da TV Assembleia. Tivemos um ano complicado, tivemos um ano cheio de problemas, cheio de tragédias, mas a esperança é a última que morre. Deus haverá de nos permitir um ano de 2024 melhor, um ano mais esperançoso, um ano de mais alegrias. E eu tenho certeza que você também terá um ano melhor. Nós nos encontraremos no ano que vem, em 2024. Um abraço para você, um abraço para a sua família e muito obrigado pela sua audiência. Legenda Adriana Zanotto